Boa noite a todos, são imenso prazer em vê-los, evidentemente, e vê-los aqueles que eu me vierem como policianos. Algumas habilidades começaram a subir, sempre me alegra muito, mas estou muito ligado com esta dor espírita Então, desde os começo de que nós começamos a trabalhar na área da comunicação, pois ele é a menor graça, nós trazemos uma graça sobre uma utilização a objetivos e metas. Temos objetivos bem definidos em relação a espiritismo e metas. É hora que cada um de nós, ou alguém ou eu, amadurecemos com o tempo. O aprendizado permite a abertura de portas a nossa mente, pra gente entender que a gente nunca sabe o melhor. Sabe muito pouco. Mas podemos, em cada instante, em cada minuto da nossa vida acordar de uma nova realidade. A luta pode ser difícil, mas a renovação não é difícil, desde que haja a intenção de chegar pra um jeito maior a respeito de vida. Esse tema, ganhou uma entrevista muito grande hoje, no movimento espírita no Brasil. Porque ele traduz uma realidade. É fruto de trabalho, fruto de organização, fruto de discussões entre equipes especializadas na área da comunicação, pra procurar dar um conceito efetivo daquilo que é espiritismo. Cada um tem o seu conceito a respeito do espiritismo. Mas ele é algo tão preciso que precisa ser bem direcionado, com melhor entendimento, pra ver por que o espiritismo é uma proposta de vida. E pra que ele serve, se ele for uma opção nossa, no sentido de vida. Não pra ter um título de espírito. Pra fazer um homem de bem. Uma criatura capaz de viver com paz, consigo mesmo, e com paz positivamente com o mundo. O espiritismo, como referência maior, um dos pontos básicos que nós levantamos no tempo, no nosso escritório, é um companheiro da arte, também da nossa associação nos acompanhando, que é o Mario que está lá, orientando essa parte. O espiritismo, ao mesmo tempo, tem uma ciência de observação e uma doutrina filosófica com repercussões éticas e morais. A doutrina espírita tem fundamentos e princípios. Não é qualquer coisa. Não é isso que eu acho. É uma doutrina que tem fundamentos sólidos. E só podemos ser espíritas e entender se o espiritismo é bom pra nós ou não. Escolhermos se ele vai ser bom pra nós. E se nós quisermos, se nós atentarmos, não pra detalhes. Mediabilidade, comunicação, unicação de espírito, mentor e tal, tal. Estes são detalhes do trabalho e da participação do homem no movimento espírita. Nós queremos buscar fundamentos. O que é esse entendimento espiritismo em termos de fundamentos? Quais são os fundamentos? Deus e imortalidade. Imortalidade. Essa tese é fantástica. Imortalidade. O mestre Jesus, o moço que Nazaré nos chegou aqui, veio pra ensinar que nós somos imortais. É o ensinamento mais importante que ele deixou. Evolução. Nós não podemos crescer. Alcançar o objetivo que o próprio Espiritismo propõe, que diz que nós somos cidadãos do mundo. Nós somos também cidadãos do universo, do cosmos. Nós somos viajantes do tempo. Nós não acreditamos na nossa própria capacidade. Nós ficamos aí rezando o dia inteiro para ver que Deus resolve o nosso planeta. Quando o fundamento é, efetivamente, evolução. Eu que o vivo vivo. Sou eu, o ser humano, que busca em mim a própria sabedoria para alcançar um processo de plenitude. Afim de poder viver acima do bem e do mal. Viver por viver e por ter qualidade de vida no sentido espiritual. Outro fundamento é a reencarnação. Não se pode ficar a vida sem a reencarnação. Podemos inventar um monte de fórmulas para entender a vida, mas sim entendemos efetivamente. O mecanismo da vida e ter um objetivo para o crescimento, se não houver reencarnação, não há evolução. Percebeu? Nós estamos trazendo um contexto e não um detalhe. Dentro do contexto, nós estamos tentando analisar um elemento. Causa e o fim. Ação e a criação. Inclusive, em Jesus, está tudo isso de forma alegórica. Todos esses fundamentos são os fundamentos. Efetivamente, os fundamentos que eu vejo por esse patólico. Livre habito. Esse toque de livre habito passou a acordar nossa mente de um tempo para cá. Porque o homem parecia que eu podia, mais livremente, mas não tinha ideia de se reter o custo daquilo que ele fazia. Hoje não. Não há quem não sabe, ao praticar qualquer ação, boa ou má, que ele vai ter efetivamente a resposta na própria vida. Em termos de retorno. Porque ele tem o livre habito. O mais alto valor que Deus abriu a nós. O livre habito. A liberdade de liberdade. Mas também propõe a necessidade de avaliar, fazer o que a gente deve ou deve fazer. E comunicabilidade com os espíritos. Essa janela do universo do sentido espiritual, quem abriu foi Kardec. Através da proposta espírita. Tanto que até hoje não é aceita comunidade e religiões. Não importa. O importante é ter. Ser espírita quando nós aceitamos a terra. Isso é respeitado todo mundo demais. Porque todos nós estamos caminhando e aprendendo. E pluralidade dos mundos habitados. Ora, se eu sou cidadão do universo, eu quero saber como é que eu vou chegar lá. Quando é que eu vou voar no futuro? Para entender que eu decotei centenas, milhares de lutas por anos e por séculos. Quando Deus me prometeu um dia ter a perfeição, eu não sei qual é o caminho que eu quero recorrer. Isso é muito importante. Então esses fundamentos são fundamentais. Detalhes de reencarnação podem ser discutidos, mas se nós não tivermos uma ideia de conjunto, nós não entendemos a proposta do Espiritismo para a nossa vida no dia inteiro. O Espiritismo tem três períodos extraordinários para a nossa análise em termos da... Que o Kardec fez em termos de estudo de metodologia. Para indicar para nós o que é a doutrina espírita. Tem três períodos. Primeiro, da curiosidade. Mesa falhante, mediunidade, o mentor falou para o nome do Espírito. Essas coisas todas. E tem interesse mínimo para nós, que nós pretendemos efetivamente uma forma de proceder, um avanço, independentemente da ajuda de Deus. Perguntando onde é que está a ajuda. Está em tudo o que a vida propõe. A cada momento a gente percebe mais e mais que Deus tem um mecanismo fantástico. para nos ajudar. É permitir que o homem ajude o próprio homem. Não é só a presença de Deus nos exercícios para ver o nosso problema. Podemos ajudar. Sugerir. Mas a ação é nossa. Liberdito. Um dos fundamentos. Raciocínio e filosofia. Dois períodos. Períodos seguintes que Kardec coloca como desenvolvimento. Não. Curiosidade. Mediunidade e fenômenos. Raciocínio e filosofia. Ué. O Espírito nunca me ensinando algum lugar. Está fazendo propostas. Está fazendo teses. Metáforas. Para que eu possa entender qual é a finalidade da verdade. Por que nós estamos vivendo? Viver e morrer é de automóvel, é de colareio, discutindo problemas do mundo. Será que Deus é tão comum assim para dar uma vida tão imperfeita em termos de aprendizado para nós? Então, de curiosidade, raciocínio e filosofia. Kardec, já quando ele escreveu o livro do Espírito, percebeu que ele disse que ele escreveu aqui. A parte filosófica é que permite análise, compreensão, capacidade de realizar e de fazer através da aplicação dos conhecimentos. e tirar no nosso movimento as consequências de eu poder crescer ou não ter aceito a proposta que Deus está oferecendo. Oferece ao homem encarnado a visão do mundo espiritual. Sua relação conosco, eu com eu, eu comigo, aliás nós nos esclarecemos, sabe disso? Nós nos colocamos mentalmente na frente do Espírito para ver como é que as duas estão melhor. Nós estamos vivendo dentro de nós. Nós não nos descobrimos como seres imortais. Nós achamos que nascemos e movemos. Só nós fechamos a chave da nossa vida em termos de procedimento de final e evolução, de uma forma muito simples, nos 80 ou 70 anos que estamos vivendo, onde nós somos criaturas imortais, que a vida continua. Essa relação está, evidentemente, em condição com as leis naturais e os mecanismos da própria evolução. Significa estar em contato com a gente, contato com a família, contato com o mundo, contato social e contato com o universo. O universo responde para nós em termos de inteligência através dos espíritos superiores, que estão permanentemente amassurados. Eu costumo dizer, como o Mário costuma dar risada, como eu falo isso na palestra, mentou e obsessou contigo de plantar. Sempre de plantar. Não me diz a gente, lá no profanócio diz, livrai-nos das tentações. Significa que tentação existe. Mas a prece nos orienta para que a gente se livre das tentações. Vamos entender isso. Então, desde esse pecanismo, nós vamos aprendendo, evidentemente, as leis naturais. O espírito, tendo como síntese do processo de conhecimento, exige, é muito importantíssimo, exige um novo método educacional que reflita a compreensão do mundo, do homem e da verdadeira finalidade da vida. Cada quadrinho que eu estou apresentando a ele é para profunda reflexão. O espírito, como síntese do processo de conhecimento, exige um novo método educacional que reflita a compreensão do mundo onde nós estamos vivendo, do homem e quem eu sou e o outro é e da verdadeira finalidade da vida. Quem não pensa em ter um projeto de vida não está vivendo. Está rejeitando. Portanto, é como semente jogada em um determinado organo, só bate em quatro votos. Se não existe o ideal, não existe o impulso no nosso espírito na busca do conhecimento, conhecimento não é sabedoria. A sabedoria é saber viver com aquilo que a cultura ensina. Você não é apenas discurso, você não é apenas conversa afiada com muitas pessoas. Ou afiada. Bom, quais são os valores que o Espiritismo propõe para que despertem na nossa intimidade valores efetivos? Quais são os valores efetivos que a gente deve procurar conquistar na vida? Não que o secundário não tenha valor. Eu preciso me vestir, preciso ter o meu automóvel, preciso ter o dinheiro para comer, preciso ter a capacidade de comprar o meu pesquisador, preciso tomar onde? Esses são valores efetivos que nós não vamos levar para um lado de lá. Tudo isso pica, mas existem valores efetivos que a alma leva consigo como recurso de aprendizado para o seu processo evoluidor. Então, está uma descrição muito interessante para a nossa análise. O que são os valores éticos, estéticos, digitais, fitos, materiais e morais? Não vou pedir para você fazer uma palestra. Os éticos, evidentemente. Não o ético no sentido de hoje que é profissional, é uma ética de ajuste. É uma ética que se você acordar comigo na minha profissão, você está correto. Ética no sentido moral. Procedimento, parágrafo, honestidade, verdade. Isso é ética, ética moral. O espírito acrescenta. Ética moral. A ética é aquele recurso de relacionamento, no sentido profissional. Mas a moral significa que ela é tão válida, ela é válida quando você executa com ética, mas moral. Vendo o interesse do outro, o interesse do país, o interesse da família, o interesse do seu vizinho, o interesse daqueles que você não quer ver. Também o nosso irmão. Qual que também a embalagem é diferente de muitas vezes de gente, tem uma outra cor, tem um outro tamanho. Não tem a cor dos olhos que a gente quer. Estéticos. É o justo que a gente se vista por nosso estímulo aqui, porque não se apresenta hoje. Não é um valor que a gente está oferecendo. Não é um valor alto. Nós não precisamos disso para estar aqui nos apresentando o microfone. Isso é fundamental, mas não é o essencial. Esse valor fica, porque tudo isso que a gente carrega desse lado fica. Vitais. Os físicos. Eu preciso do alimento, eu preciso do recurso da natureza e do medicamento para poder curar a minha saúde. Tudo isso são recursos que eu preciso e são valores efetivos que eu tenho que usar por segurança e responsabilidade enquanto estou desarmado. Porque sem esses recursos, eu não vivo lá de cá. E materiais. Tudo aquilo que é útil. Tudo aquilo que é útil que a humanidade primeira colocou na nossa mão, é para nos ajudar a crescer. Mas não podemos esquecer, o fundamento da equação é o último. Último na colocação é o quadrinho. Moral. Moral. Ética. Coerência. Moral. Mas seria outro valor que a gente pode relatar, que é significado em cada um, muita coisa. Capacidade de perdoar, a capacidade de se reconhecer, a capacidade de ter gratidão em cada momento que a gente levanta, agradecendo a possibilidade de um novo dia como surgimento para o processo de evolução do nosso espírito. Será que nós pensamos nisso? Não quero dizer que não se pense. Mas será que a gente não busca depois de uma maneira de aperfeiçoar esse tipo? Será que eu vou repetir aquilo que eu falei no começo? Aliás, Jesus traz isso dentro de uma metáfora. Vocês farão aquilo que eu faço e ainda mais. Se a gente fosse comparar Jesus, meu Deus do céu, não estamos distantes de milhões de séculos até com o São Deus. Não entanto Ele falou isso. Não entanto Ele afirmou que isso é uma realidade. Se nós aceitarmos a tese da índice de uma realidade, nós vamos observar que isso é possível. Vai demorar um pouquinho de tempo. Não é? Bom, depois eu volto aqui em um quadro maior, para a gente entender efetivamente por que o espírito não é o propósito de vida. Eu confesso a vocês que eu discutei muito com Deus. Muito mesmo. Eu me fiz espírito aos 24, 25 anos de idade. E uma das coisas que eu fazia cada dia, jogava em língua, lendo mundo, tendo a minha vida em jovem normal. Eu perguntava todo dia, por que a pessoa me criou e não me comunicou, não me consultou? Eu não estou entendendo a vida. Eu entrei numa escola e não tenho metodologia para o aprendizado. Eu estou enganado se eu existo mesmo ou não. Ele vai dizer, eu não existo do jeito que eu penso, mas eu sou. Eu sou sabedoria e sou plenitude. Mas e eu? Você é um espírito que foi criado simples e liberante para, através do seu trabalho, você conquistar um guia aprenitude. O que significa aprenitude? Seu pleno está acima do meio do mal. Vai viver em qualquer lugar. Nunca vai proceder de forma incorreta. Porque é pleno, entende a visão da vida. Em qualquer lugar que ele... O Cristo, o Reino, vai não entender o mundo e dá. A ponto de ir diante, a situação difícil da sua classificação. Repare. Perdoa, porque eles não sabem o que fazer. O espírito está acima do meio do mal. Mas será que nós vamos chegar lá? Quem é que concorda? Quem é que concorda? É, então, todos nós vamos ser espíritos evoluídos. Ainda somos. Já somos. Agora, se nós acertamos a tese que Deus disse que nós somos catadores do universo. ele vai dizer que nossa moradia futura tem dimensões em termos de bilhões de galáxias a nossa disposição como escola. Porque a Terra nossa é um laboratório, é uma escola. Tanto que hoje se afirma que o planeta Terra está passando por um processo de transição do mundo. Quem me lembra? Egito Mundo. Mas, de Mundo, primitivo, passou para o mundo e expiação para o mundo. E agora está surgindo a possibilidade de ter o referencial de um passo para o novo mundo. Qual é esse novo mundo? Regeneração. O que seria um mundo de regeneração? Vai existir o mal? Sim. Vai existir o bem? Sim. Mas qual vai ser a diferença? Vai haver uma predominância do bem sobre o mal. Quando agora está havendo uma predominância do mal sobre o quê? Deu para entender? Por isso que nós estamos vendo a Terra como ela está agora. A seleção está sendo feita. Não cabe a nós. A seleção está sendo feita. Depois você me falou lá, agora é que eu não quero passar a hora. Jesus, na rua, disse que passando na rua, na belo lugar, Pedro percebe a beleza do trigal. Mestre, olha que beleza do trigal, vamos escolher disso. Não é o mal. Olha que metáfora. Como, Mário? O jogo está crescendo junto. Qual é a diferença entre o jogo e o trigo? Quem é que sabe? Hum? Por que o jogo é produtivo? Não usa a metáfora. Mário, qual é a diferença entre o jogo e o trigo? Um é produtivo e o outro não. Eles são exatamente iguais, mas um alimenta e o outro não. Um tem semente e o outro não. E aparente, você pode dizer que são todos iguais. Aí essa mesma metáfora de Jesus diz, no momento certo, o sem-feiro do Senhor virá fazer a seleção. Não é isso mesmo? Os sem-feiros. Quem são os sem-feiros do Senhor? Sabedoria divina. Os espíritos elevados que são responsáveis pelo desenvolvimento da evolução da Terra. Mas continua. O tribo da Urã. Recolhe e vai ser recolhido para colocar vesilos. Alimento para o mundo novo. Pão. Pão da vida para o mundo novo. O resto vai ser colocado em feixes e amarrado e jogado onde há choro e ranger de dentes. Veja bem. Irão para planetas onde não perderão o que já conseguiram. Absolutamente irão até beneficiar aqueles que estão lá, que já é o mundo mais atrasado. E não vão perder seus valores. Só que já não vai ter mais o programa elétrico e a televisão. para fazer fogo ao contextozinho. Mas vão levar o conhecimento que tiveram aqui para fazer com que haja evolução nesse outro mundo. De forma indireta, quer saber? A afirmativa de que não vieram de capela não, que eu não posso afirmar isso. Eu não tenho fotografia para controlar isso. Mas a tese. A tese é válida. Nós vivemos, evidentemente, com o plano dos espíritos inferiores, num mundo mais inferior do que o nosso, para ser o outro. Nada se perde. E o espírito não regride. O que não conquistamos de bom, não vai ser perdido mais. E o que nós não conquistamos vai ter que ser proveito para a gente continuar mais atrasos. A humanidade até soma desse imenso trigaláculo que está por aí. Principalmente na época de hoje. A gente pode observar isso também. Então, doutrina espírita, revive os ensinamentos de Jesus. Ele não é um novo evangelho, continuidade de evangelho. A reviviscência de uma cultura espiritual. Que Jesus veio que fosse no seu tempo. Assim como Moisés veio no seu tempo. Assim como Buda, no seu tempo, passou para a sua comunidade. Assim como Mahatma Gandhi passou para a sua comunidade. São espíritos elevadíssimos. Vêm na Terra para ensinar a sociedade nos vários setores. Evidentemente, uma melhor maneira de entender a finalidade da vida. Mas esse entendimento é muito pessoal. Não é programado, não é faculdade. Não existe faculdade disso. Não existe um não formato de comportamento de você ficar de perfil ou assim não. Onde é que está o teu crescimento? Onde é que está você? Como criado do irmão. Aliás, eu costumo perguntar, eu pergunto para mim. O que estou fazendo hoje? Estou olhando no espelho. Ah, você, na tua embalagem está igual. A embalagem é o corpo físico. Mas lá dentro também é o cabeça. Será que é melhor ver? Será que eu acordo de manhã agradecendo a Deus por essa oportunidade da vida? Ou acordo de manhã mastigando o primeiro pão com raiva da vida? Isto é nós que temos que ver a frente. Eu tenho que viver dentro de mim. O meu passado mora lá dentro. Eu não escondo, não posso esconder. Não adianto querer dizer que estou perfeito. Eu não sou perfeito. O passado mora lá dentro. Estou tentando melhorar. Eu não sou egoísta. Bom, não é tanto quanto era antes, mas foi mais. Os valores efetivos vão produzindo processo de mudança e reforma na nossa vida. Para a gente entender cada vez melhor o filho da vida. Aí entender perfeitamente porque Deus disse para nós que nós somos cidadãos do universo. Somos herdeiros dessa extraordinária beleza que deve pagar mais aí pelo corpo. Fundamento e temperamento do corpo. Morais, éticos, estéticos, vitais, físicos e materiais. Aperfeitamente. Aperfeitamente. Moral da humanidade. Quais são as leis que rezem o nosso equilíbrio espiritual diante da vida? Dentro da nossa própria consciência. Deus não vai estar anotando no caderninho que nós estamos fazendo, não. Nem o capeta existe, Deus. Eu estava de aviar com a invenção. E não tem espírito nenhum marcando o que nós estamos fazendo. Nós temos toda a espiritualidade superior à nossa disposição. Também. Toda a influência negativa surgiu. As pessoas surgiram. Vai depender da nossa forma de ser. Quais são esses valores que precisam realmente ser cuidados de analisar? A maior predominância no mundo de hoje. Maior predominância no mundo de hoje. Os recursos de comunicação no mundo diariamente mostram o mesmo cadáver. Às 7 horas da manhã, às 10, às 15, depois da manhã-noite. Certo? E põe em cada um de nós um terror incrível. Que é difícil viver. Que a gente tem medo da vida e tem medo dos nossos familiares. Na verdade, que é também. Por quê? Porque a imprensa agora começa a acordar que tem muita mais gente boa no mundo do que gente ruim. É que não há divulgação. A divulgação não significa dar aquilo que criam, mas não gera, gera uma comoção na sociedade. para que haja evidentemente hipótese e hipótese. E que vai ver a mensagem ser encaminhada. Orgulho. Egoísmo. Paidado. Igordo, inveja e violência. Nós temos isso tudo. Temos. Temos isso. Em que grau. Eu também tenha sido mais egoísta do que na última encarnação. Hoje estou um pouco menos. Eu posso ter realmente orgulho, se é um sujeito orgulhoso. Porque todo esse orgulho é um motivo de depreciação da outra criatura humana. Aí acontece aquilo que o orgulho, vaidade, ódio, eu tenho, vaidade, imposto, vaidoso, sim. Agora, a minha vaidade é para me vestir bem. Me apresentar bem no mundo, porque eu preciso fazer isso. Ou para desvalorizar o outro que está ao meu lado, que está meio trajoso. Que não é como eu. Isso que a gente tem lá. Eu me vestir para me apresentar bem. Mas eu me vestir para ser vaidade o suficiente para diminuir o outro. Para dizer para ele que eu sou superior. Ele nunca consegue. Isso é muito tênue. Mas é uma realidade do dia a dia. Ódio. Será que nós já tivemos ódio? Vou ler um ódiozinho menor, né? A gente dá um nome diferente. Hoje eu estou... Para você lidar com mais a simpatia. Eu tenho simpatia com o relato. Estou mais capaz de lidar com isso do outro. A inveja. É bom ter inveja. Eu tenho inveja. A inveja é para superar o outro. Para ganhar um curso do lado do outro. Para conquistar aquilo do outro. De bem que o sujeito recebeu. É uma busca de eu procurar o exemplo do outro para ser útil. Certo? Há que considerar esses pequenos detalhes em termos de apreciação e reflexão. Violência. Será que nós não temos uma violência? Em que medida? Depende. Muita gente não fala violência de ninguém. Mas não surgiu o que eu tenho dado de exemplo lá que eu não tenho tanta violência. Porque na hora que nos ofendem. É que a coisa pega. É que a minha reação escuta. Aí ele me mostra se eu sou violento ou não. Se eu sou calmo o suficiente para ouvir. Calar a boca e não falar. Muitas vezes é melhor do que eles fizeram. Procedimento de Arius. A tese que eu estou trazendo aqui é espiritismo proposta de vida. Não é essa invenção toda que fala de espírito que é terceira revelação, quinta revelação, dezésima revelação. Tudo bem se referenciar de metodologia de ensino. Mas na realidade é proposta de vida. Agora, o que é melhor no futuro? Na medida que é o caminho nós vamos conquistando a possibilidade de gerar um processo novo no mundo onde estamos vivendo. O mundo material passa a ter uma predominância. O mundo material passa a ter um predomínio, ter um predomínio espiritual. onde é o mais precipitado, o mais conforto. Mas cada um sendo aquilo que ninguém quer ser igual ao outro. Nós somos criaturas de Deus criadas de forma diferente. Não adianta curar. A minha história é a sua história. A minha dor é a minha dor. Existe um famoso psicólogo americano. Ele diz que cada um tem o seu campo de dor. O meu campo de dor é o que você não sabe qual é. Não sei qual é o seu peso. Você deixa o seu peso de 20 quilos. O seu peso de 20 quilos é um horror. O seu dor, para mim, pode ser 5 milhões. A maneira que eu enfrento o mundo. A dor de cada um corresponde ao próprio processo da sua própria evolução. Isso é tudo que a gente quer vender. Agora, a coisa mais fantástica de tudo. Qual é o horário? Queime, queime, dá o tempo aí. 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. Agora, nós vamos ingressar, realmente, na nossa verdadeira Pátria. A gente pode dizer, pois Jesus é Inglaterra. Ele disse essa verdade e até agora eu entendi. Nós somos cidadãos do mundo? Nós somos imortais? Bom, aí surge a primeira pergunta quando eu fiz, que eu me fiz espiritual. Deus me explica isso. Por que o Senhor me fez nascer? Eu tenho o direito de... Existe um livro hoje, famoso. Tem 3 volumes. Daquela grupo do Segredo. São esse conversando com Deus. Ele estabelece um contato, ele acordou, sentou num banco e fez a mesma pergunta que eu fiz. Deus, eu queria saber o que eu estou vivendo. Começa a me explicar. E começa a perguntar. As perguntas são tão precisas e tão tal, né? Se Deus está escutado. É uma trilogia. Que Deus dá uma resposta a ele. O Senhor está me ironizando? Ele fala com um jornalista. Deus diz, você que sabe. Quer dizer, não adianta explicar, não adianta dar resposta. Se você não entender a lei divina, não adianta dar resposta. Acredecer que eu dou errado. Você que sabe. Eu não vou dizer, Deus não vai ser se a gente está no mercado. As leis divinas são aplicadas para o nosso conhecimento. São leis. Na medida que a gente souber realizar a nossa tarefa dentro dos princípios baseados da lei divina, que são aqueles que nós colocamos ali, evidentemente nós vamos viver num mundo melhor. E é esse dado momento que nós queremos mostrar. Somos viajantes do tempo. Nós não sabemos onde estão os situados. Os planetas não estão ainda nesse setor? O que é o nosso? Eu tenho outro programa que está precisando. Bom, o fato é que depois existia aí uma fotoografia do Cosmo. Segundo a tecnologia avançadíssima, eu quando há pouco tempo, na Fundação de São Paulo, quando eu fui no planetário, o professor dizia, essa é a nossa galáxia, essa é o nosso montinho de estrela. Depois de vários anos, um dia eu recebi uma notícia de que alguns cientistas pegaram uma foto do universo, a evolução moral do planeta. São escolas da vida, planetas que são solidários, mas são solidários. Parece que eles estão distantes no sentido físico, mas eles estão em um conjunto efetivo dentro do desenvolvimento. São escolas do nosso espírito, pelas quais nós temos que passar. Aí a gente sai daqueles, poxa, que bom dia eu vou chegar lá. Já é melhor. Pelo menos a gente vai aceitar essa despedida, porque ela é uma proposta de vida para nos preparar para o futuro melhor. Então quando eu fui no planetário, na inauguração em São Paulo, em Vila Pueca, uma novidade fantástica, o professor dizia, olha, essa é a nossa galáxia, existe algumas, aí é uma grande, tudo isso. Depois de vários anos, 15 anos passados, 10 anos, mais ou menos, eu leio uma reportagem, que eu gosto muito de ler, que eu leio de menos, que a gente aprende. Tiraram a fotografia, um ângulo da fotografia do universo, e os cientistas perceberam que, desse primeiro quadradinho, um pequeno quadradinho, um pequeno quadradinho, tem bilhões de pontos de luz. Aí disseram, acho que são estrelas, mas sabe o que eles descobriram? Cada ponto de luz era uma galáxia. Foi quando surgiu a teoria das muralhas das galáxias. Quer dizer, a amplitude do conhecimento humano começou a ponto de mostrar que existe muito espaço ainda ali na frente para a gente conhecer. E deu a nós a esperança de que a tese é correta. desde que sejamos coerentes naquilo que a vida propõe, que a gente possa fazer de melhor, vai ser o produto da nossa realização íntima e espiritual para a conquista de mundos superiores. E, enfim, o espiritismo processa o produto da consciência para que a visão do homem alcance horizontes mais altos. Por isso, pra mim, o melhor conceito que existe, não que os outros sejam lá, o espiritismo, sem dúvida nenhuma, é uma proposta de vida. Muito obrigado. Mestre Jesus, mais uma vez que agradecemos, Senhor, as palavras de conhecimento e responsabilidade. E, acima de tudo, Mestre, te rogamos para que possamos colaborar exatamente com os encarnados na socialização e na expansão e na expansão do amor universal. E sem ter o recurso total em nossas mãos, nós não poderíamos agir de maneira acontento na expansão do amor universal. porque muitas vezes em nossos corações são migalhas aquelas que estendemos junto às nossas mãos. Senhor Jesus, Senhor Jesus, sê conosco para que transbordem de amor, não de gestos, as nossas mãos. Para que os nossos braços, ao se levantarem, abracem o nosso semelhante com o nosso pensamento e sentimento, não com os nossos braços. Senhor Jesus, sê conosco para que possamos entender que, muitas vezes, através do pensamento, nós podemos dar, junto com o mundo espiritual, uma certeza enorme de calor e de amor. Sê conosco, Mestre, para que a expansão dos sentimentos se faça através, não de gestos, mas sim de colaboração e de amor. Sê conosco, Mestre, através do passe, do verbo, da enciclificação, para que, através de todo este conjunto de doação, possamos viver numa sociedade melhor. Sê conosco, Mestre, hoje e sempre.